Olha que eu queria estar no seu lugar agora, viu? Com essa massagem gostosa aqui da Estética Onodeira. Aliás, nessa semana eles estão fazendo assim. A massagem é brinde pra você que, por exemplo, fizer a depilação completa. A depilação, inclusive, aqui na Estética Onodeira, eles utilizam, você até já deve ter escutado falar, esse sistema Rolon, que é um sistema descartável. Então, hoje em dia é o que a gente procura mesmo, né? Depilação descartável. Então, você fazendo uma depilação completa, você ganha uma massagem gostosa como essa aqui pra ficar bem relaxada. E vai ganhar a massagem também, você que fizer uma limpeza de pele. A limpeza de pele, R$29,90, você também ganha uma massagem gostosa. Agora, é uma massagem que gira em torno aí de uma hora, uma hora e meia, né? Mais ou menos. E eles utilizam esse produto aqui, que é o Biocol. Pra que serve o Biocol, Andréia? É hidratada, tonicidade e elasticidade apenas. Fica bem brilhando, bem bonita. E a gente precisa, né? Se sente bem melhor, bem mais mulher, com a pele assim limpa, gostosa. A gente fica com o astral lá em cima. Agora, eles têm também aqueles aparelhos, como você tá vendo aí na sua telinha, que trabalham celulite, gordura localizada, flacidez. Tem aparelho também de bronzeamento, agora pro verão é o que é. É o que há também, não é? R$5,90 a sessão, tá? A partir de R$5,90. E lá na aclimação, eles têm ginástica, mais musculação ou hidroginástica por R$39,00 por mês, no mínimo, quatro meses. Então, não dá pra perder, não, viu? Você quer tá bonitona agora pro verão, ou bonitão, dê uma ligadinha. Essas promoções são válidas das 10 da manhã até as 3 da tarde. E o atendimento de segunda a sexta, das 7 até as 9 e meia da noite. Sábado, das 8 até as 6, na Avenida Cotovia, 350, em Moema. O telefone é 542-5988. E na aclimação, Rua Muniz de Souza, 1264. O telefone é 277-8933. Estética Nadeira pra você ficar linda e maravilhosa.